Oi gente, tudo bem? Eu nem te conto que hoje eu vim aqui vlogar mais um preparativo de mesversalho da Helena. Então pra quem tá chegando no canal agora, Helena é minha sobrinha e ela vai fazer 4 meses. O tema escolhido esse mês pela mãe dela foi abelhinha, tá? Então eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei, outras que eu já tinha, né? E algumas até que já estão prontas. Eu vou fazer meio que vlogando pra vocês, tá? Eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo em um vídeo só ou se eu vou dividir em dois vídeos. Mas enfim, vamos lá. Eu quero mostrar pra vocês as primeiras coisinhas que eu comprei, né? Eu comprei essas caixinhas aqui, 4x4, cada uma custou 0,80 centavos, tá? Então são 3 caixinhas dessas, porque eu faço sempre de 3. Eu só ia fazer um personalizado, mas aí a minha mãe acabou comprando e fazendo outro. Então quando eu cheguei já tava pronto. E aí vamos ter 2 personalizados, né? 2 modelinhos e 6 personalizados no total. Comprei, gente, esses pomponzinhos aqui, porque a gente vai fazer a tiara dela assim, com os 2 pomponzinhos amarelo, tá? Esse aqui eu comprei um pacotinho, foi 2 reais. Comprei também essa meia, tá? Essa meinha que é a que faz tiara pra beber, ó. E foi 2 reais, né? Essa meia, a unidade, assim. Comprei ainda essas abelhinhas de borrachas. Comprei 3, tá? Pra fazer o personalizado. Então eu só ia fazer com esse. A princípio, gente, o personalizado que eu tinha pensado era um vidrinho de mel. E essa abelhinha vinha em cima, assim, voando. Só que, como a minha mãe fez esse personalizado, a gente vai usar o mel aqui, tá? E esse aqui eu já vou fazer, já inventei outra coisa. Comprei também essas florzinhas aqui, ó. Tem várias, tem mais aqui embaixo. Elas, acho que são 5 centavos cada uma dessas aqui. Aí, minha mãe comprou esses 3 vasinhos pretos. Foi 75 centavos cada um, tá? E ela fez com uma EVA que a gente já tinha aqui em casa. Ela fez essas abelhinhas. Então ela fez 3 abelhinhas, né? Pra colar nos baldinhos, tá? E ela fez também, gente, essa abelhinha aqui em feltro, tá? Ela pegou o molde na internet e ela fez a abelhinha. Ficou muito linda, bem fofinha. E pra que aqui ele ficasse em pé, isso aqui é um pratinho de molho shoyu. E aí, pra que aqui ficasse assim, ela colocou papel contact preto, tá? Pra não aparecer os nomes que tinha no potinho, tá? Que é esses nomes aqui, ó. Que é em alto relevo e fica por baixo também. Então, ó, ficou super bonitinho. E esse vai ser pra decorar a mesa. Aí, gente, eu vou mostrar pra vocês que eu já tinha feito. Acho que eu já mostrei em algum outro vídeo. Eu tinha esses 3 H's. E eu estou pensando em usar eles agora, né? Eu coloquei pérola em todos eles. E vou estar colando, eu acredito, que no baldinho, tá? Aí, isso aqui, ó. Que é aqueles pegavaretas pretos. Eu cortei 3 pedacinhos de um que eu tinha aqui. E eu vou usar eles pra fazer um personalizado. Eu também tenho aqui lacinhos. Ó, esses lacinhos amarelos. Porque eu não tenho fita amarela. Eu tenho essa fita aqui de 38mm, preta. Só que eu não vou usar. Se ela fosse amarela, talvez eu usasse. Mas a preta, pra o que eu quero, não vai dar certo. Então, eu vou usar esses lacinhos prontos mesmo. Tem também, gente, esses melzinhos aqui, ó. Tem vários aqui. Vários, vários. Quero mostrar pra vocês. E a gente vai colocar dentro do vazinho, tá? Como se fosse a produção de mel da abelhinha. E o topo de bolo, gente. Eu acabei imprimindo. Eu comprei a impressora recentemente. E acabei imprimindo só pra teste, né? O topo de bolo em papel ofício mesmo. Mas eu uso isso desde o aniversário dos Minhos. Quem me acompanha aqui no canal, acho que... É... O primeiro aniversário do meu sobrinho lá, que foi do Minhos. Que foi os primeiros vídeos do canal. Eu sempre usei essa fita larga pra plastificar, né? Papel de foto... Papel de foto, não. Papel 60 ou papel ofício. Que aí ele fica brilhoso, né? Fica bem bonitinho. Então, eu vou estar usando ele... Vou plastificar, né? Com... Com essa fitinha. E aí, vou cortar e vou colocar nos palitinhos pra fazer o topo de bolo, tá? Então, assim... Isso aqui foi basicamente o que a gente comprou e o que a gente vai fazer, né? Então, acho que vai ficar bem bonitinho, gente. Vai ficar simples, como todos os meses, mas fica bem bonitinho. Então, ó. Os pompõezinhos pra fazer a tiarinha dela, assim. Vai ficar lindo. E... Então, assim... Esse aqui é mais ou menos o início. Que eu mostrei pra vocês. É... Pra colocar nessas caixinhas, eu tenho ali chicletes. Acho que eu vou colocar chiclete. Aí, eu vou começar a montar com vocês pra mostrar todos os detalhes, tá? Nós vamos decorar a caixinha 4x4. A ideia é colocar, fazer ali, ó. Uma abelhinha voando. E como foi que eu fiz? Eu peguei o palitinho, né? Passei cola. Aqui. Essa cola, ela não tá tão quente, gente. Eu não sei o que aconteceu, mas ela não tá esquentando muito bem, não. E ela tá só... Fazendo aquelas ligas. Mas, enfim. A ideia é essa. Passar cola aqui, tá? Aí, eu vou colar. Eu já aproveito a própria... A própria cola. Pra colar as florzinhas, assim. Tá? E aperto. Ó. Aí, ele formou uma base. Depois da base formada, a gente vem com a abelhinha. Essa abelhinha, ela é de borracha, gente. Eu comprei ela numa casa de aviamento. Custou 1 real cada uma. Tá? E... Eu venho aqui, ó. Passo cola. No palitinho. E cola a abelhinha. Ó. Como se ela estivesse voando, tá? Olha como ficou bonitinha a caixinha. Eu simplesmente apaixonei nela. Muito linda mesmo. E aí, eu venho com um lacinho. Põe um brilhinho de cola. E aí, ó. Cola aqui. Ó. Eu fiz aqui três caixinhas, tá? Dessa daqui da abelhinha voando. Aí, agora, nós vamos fazer o do potinho, né? Do baldinho. O vaso preto. Então, o vaso preto, essa abelhinha, é só EVA colado, ó. Minha mãe cortou, tá? Ela imprimiu da internet o molde e saiu cortando as pecinhas no EVA e fez aqui a abelhinha em EVA. Aí, agora, a gente vai só colar aqui no vasinho, ó. Na parte de dentro. Assim, ó. Tá? E aqui, ó. Ficou os outros dois. Ó. Então, gente. Ficou super bonitinho. Gostei bastante. Aí, agora, eu vou procurar algum papel pra colocar aqui dentro. Porque eu só tenho... É... Dezoito... Dezoito melzinhos desse. Então, cada... Como são três, cada um vai seis, né? Três, dois, seis, dezoito. E aí, se eu colocar, jogar aqui seis aqui, ele desaparece, ó. Ó. Dois, quatro. Seis. Tá? Então, eu preciso de um apoio pra que esse mel fique aparecendo. E aí, eu vou pegar algum papel de cedo, alguma coisa que eu amasse e deixe ele mais em cima. Então, peraí que eu já volto. Então, gente. Voltando aqui. Como eu não achei, tipo, celofane, essas coisas assim. Aliás, eu não tenho tempo de procurar. Eu peguei folha de papel ofício. Deixa eu passar a câmera pra vocês verem. Ó. É uma folha de ofício amarela. Que eu só vou amassar. Ui. Eu ia amassando junto as abelhas. Mas, ó. Eu só vou amassar mesmo. Tá? E enfiar, ó. No potinho. Tá, ó. Porque aí, cria essa base aqui. O legal também é que o papel ofício, ele é mais duro. Então, ele não vai ceder, né? O papel de cedo é mais fácil ceder. Ó. Ficou assim. E aí, é só arrumar o melzinho, né? De forma que fique bem legal. Assim. Bem bonitinho. Tá? E são dois, quatro, cinco, seis. Né? Cada abelhinha vai ter seis melzinhos. Olha só. Ficou bem bonitinho, gente. Gostei muito dessa ideia. Esse melzinho você encontra em casas de... Aqui a gente encontra muito em casas de festa, tá? Que é igual aquelas chiquinhas de doce de leite. Ó. Amassei. Agora a gente vai só colocar. Esse aqui até amassei demais. Deixei ele mais abertinho assim, ó. É pra preencher bem o vazinho. Pra você amassar muito, né? É pra preencher ele. Ó. Tá vendo? Agora a gente vai organizar. O melzinho, ó. Muito lindo. Muito lindo. Tem. Bem fofinho mesmo. Igual o tema da Joaninha também. Eu acho que fica muito fofinho. Muito bonitinho. Pra ameaçarem. E aí, ó. Olha só que graça. Né? Que ficou os baldinhos. Bem lindo, né? Gostei muito da ideia. Né? Essa aqui foi a ideia da minha mãe. E ficou super perfeito. Aqui eu vou colocar. E eu vou rechear. Com alguma coisa. Nessa caixinha, tá? Ainda estão vazios. E aí eu tinha esses H's. Como eu mostrei pra vocês. E eu vou tá colando eles. Usando eles pra colar nesses baldinhos. Na frente. Eu acho que... Vão ficar bonitinho também. Tá? Então eu vou colocar assim. E aí E aí E aí O próximo passo agora é a gente fazer o topo de bolo, tá? Eu vou recortar todas essas figuras aqui, vou plastificar, tá? E já volto pra mostrar pra vocês como que fica. Música Música Vou utilizar uma folha, um pedacinho de color 7 preto. E aí o que é que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar a fita. Agora o problema é que você tem que colocar já, tenho certeza, de onde vai ficar. Porque você não consegue arrancar, senão vai rasgar o teu aplique, tá? Então assim, essa é o problema. Como o aplique ele é maior do que a fita, não tem problema. Ó, eu coloco, grudou, aí eu venho só fazendo isso, tá? E a parte que ficou de fora não tem problema. Depois você vem com outro pedacinho de fita e você corta. E aí, ó, ela ficou assim, tá vendo? Ela já dá o brilho. E aí eu venho aqui no color 7. Ai, caiu aqui, ó. Aí você vem aqui no color 7, tá? E eu vou colar aqui assim, ó. Colar, né? E vou colocar um outro pedacinho aqui, tá? Pra pegar nessas partes que não pegou antes. Então deixa eu cortar mais um pedacinho de fita. Ó, mais um pedaço de fita, né? E a gente vai colar aqui, tá? Não vai nem ver, gente, ainda. Realmente não vê. Só se você for procurar mesmo. Aí eu vou fazer só esse com vocês e depois eu venho e faço os outros, né? E mostro, já pronto. Aí eu vou deixar uma segunda camadinha de preta. Assim, ó, fazendo o contorno, tá? Então eu venho contornando toda a figura de novo. É como se você cortasse duas vezes, tá? Sempre... Eu não gosto de cortar tão exato. Eu sempre gosto de cortar deixando assim um espacinho. Esse topper eu achei no próprio Google. Você coloca lá topo de bolo, abelhinha e vai aparecer várias opções. Aí eu só usei o Photoscape pra colocar o nome. Tá? Eu uso o Photoscape que eu acho bem mais rápido. Ou Photoscape ou Paint. Raramente eu uso o Photoshop, tá? E dá tudo certo. Eu sempre faço assim. Tá? Não ficou tão certinho porque quando a gente tá gravando, né? Mas, ó, vai ficar assim. E aqui eu vou colocar no palitinho. Depois vou montar o topper. Eu vou plastificar todos os outros bonequinhos e já volto pra mostrar pra vocês, tá? Então, pessoal, assim ficou, né? Pra fazer o topo de bolo, ó. Depois que eu plastifiquei, tá vendo? Com a fita, né? De... A fita dupla face. Porque como eu tava sem papel... Eu até tenho papel fotográfico, mas eu não tava lá com ele na hora. Então eu precisava imprimir. E a única opção que eu tinha era a folha de papel. Ofício mesmo. Então eu fiz assim e coloquei, ó, por trás o Colossete que vai ficar mais durinho. E também vai dar essa borda aqui que fica muito bonito, tá? E aí eu tenho palito aqui de pirulito que eu vou usar pra fazer o topo. Então, gente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui porque ele tá ficando bem grande. No próximo vídeo eu venho terminando dar as coisinhas. Já mostrando pra vocês bandejinhas. Mostrando já as caixinhas tudo recheadas. O lacinho da cabeça dela. E aí no próximo vídeo eu mostro já tudinho pra vocês, tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí aquele like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo grande. Tchau!